Todo mundo tem direito a tudo, a ter casa própria, médico de graça. É a América. Eu sigo o caminho que a minha intuição manda e mesmo que eu me arrebente agora, eu tenho certeza que lá na frente tudo vira ao meu favor. Bom, eu me casava com você agora. Tô brincando, não. E vale a pena ver de novo.